Sobre a questão das reportagens que saíram em rede nacional referente à educação no município, inclusive o programa fantástico da Rede Globo esteve aqui na cidade para verificar a situação, nessa semana o promotor da cidade, Adriano Jorge, ele começou uma investigação referente à educação no município. Nessas primeiras informações, o que é que o senhor tem a dizer? Olha, eu me sinto bem feliz, entendeu? A educação, o Joaquim Gomes hoje tem um número de estudantes elevado, o número de ônibus que tem não atende e os acessos aos estudantes, e muitos dias os ônibus não chegam, não só é em Joaquim Gomes não, é em Joaquim Gomes, é em Flecheiras, é em Messia, é em Jundiá, é em Colônia de Leopoldina, entendeu? O ônibus só chega até onde pode chegar. Com relação àquela água que o Fantástico gravou, deixar muito claro, a água que o Fantástico gravou, está aqui a declaração do professor, está aqui a declaração do professor, aquilo era um depósito isolado, isolado, que por acaso ele mostrou aquilo. Está aqui a declaração dele, mandou para mim agora, escrita por ele e assinada por ele. Está aqui o que os pais de alunos dizem sobre a água, a água é canalizada e de primeira qualidade. Então quer dizer que o professor, no caso, ele se contrapôs à própria declaração que ele fez de Fantástico? A própria declaração, a própria declaração. Era um depósito de água que existente lá, que ele mostrou aquele, e ele disse, dessa água eu não bebo, mas o filtro de água de qualidade estava dentro da escola, e está aqui a declaração do professor. Está aqui a declaração do professor. Quer dizer, e leva uma coisa à rede nacional que, eu não quero dizer uma mentira, mas uma coisa que o cara tem que ter muito cuidado, ou entender que dentro de uma reportagem a pessoa tem que ter cuidado no que fala. Mas está aqui ele se retratando e dizendo que a água é de qualidade primeira. Obrigada.